Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. E hoje eu vou fazer um spa day, alguma coisa do tipo, uma preparação na verdade, porque eu quero tirar algumas fotos para o novo empreendimento que eu estou, enfim, a prestes de. E é isso, vou trazer vocês comigo para fazer hoje. Gente, olha a minha unha situação. Não, tá só por Deus. Vou começar então a fazer as unhas. E eu ia aplicar um óleozinho no cabelo, para depois só lavar, preciso pintar o cabelo, mas não vai ser hoje. Mas eu tô precisando muito fazer as unhas, é nítido, gente. Até mais que o cabelo, dependendo da situação. Mas vamos lá que tem bastante coisa para fazer. Gente, eu tô maluca para pintar a unha de marrom. Gosto muito do vermelho, mas vocês viram que eu já estava, né, com a unha vermelha. E eu achei esse esmalte aqui marrom, da Haskell, que chama-se a flor da pele. Só que eu tô com medo de não ter o suficiente, porque ele já é um esmalte que já foi bastante usado. E é um marronzinho, é o único marrom que eu tenho. Marrom mesmo, eu queria um bem escuro, sabe? Não aqueles clarinhos, tipo nude, eu queria um bem escurão. Porque eu vi esses dias, eu falei, nossa, é mesmo, essa cor é maravilhosa. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se fica legal. Ih, era para eu tirar bem a cutícula, gente, mas eu não tô conseguindo. O alicate que eu tenho aqui não tá bacana. Dá para ver? Eu acho que a luz tá atrapalhando, peraí. Não, piorou. Deixa eu pegar aqui para mostrar melhor para vocês. Olha, gente, até que não ficou ruim não, menina. Só precisava tirar essa cutícula horrorosa, mas... Deu para enganar, não? Ficou bonita a cor. Passei extra brilho. Vou mostrar o outro. Ó, agora tirar os borrõezinhos, né? Que, na verdade, eu deixo sair sozinha, porque eu sou dessas. E é isso. E do pé, gente, não vai dar para vocês verem muito, não. Mas do pé tá assim, eu tenho que tirar esses felinhos que tem no dedo. Só um branquinho, bem de leves. Bom, agora que minha unha já deu uma secada, eu venho para essa mata atlântica, que dizem que é a sobrancelha. Que eu chamo de sobrancelha, gente. Faz muito tempo que eu não vou fazer com a sobrancelha como profissional. Muito tempo mesmo. E olha que eu tenho problema que faz. Tem duas, inclusive. Mas é dessas, né, gente? Enfim, eu vou deixando, aí quando eu vejo, eu tô nessa situação aqui. Porque eu tenho a sobrancelha bastante cheia, entendeu? E é isso. Vamos ver o que que eu consigo. O que que eu consigo fazer aqui na minha sobrancelha. Peguei um espelhinho, ó. Tô dando uma limpada. Gente, eu gosto tanto desse produto aqui da Renew, mas isso aqui me dá uma agonia, porque quebrou por dentro. Quebrou, quebrou por dentro. Me dá uma agonia. Enfim. Na pele tá o caos também. Vou fazer uma skincare. Vou fazer minhas coisinhas. Bom, eu tenho pinça, eu tenho escovinha de sobrancelha, uma tesourinha, um espelhinho e um sonho. Vamos ver o que que eu consigo fazer aqui. Mas eu prometo pra vocês que eu vou dar um jeito de ir em alguém pra fazer minhas sobrancelhas direitinho. Eu acho que ela fica tão bonita quando eu faço com profissional. Ela fica bem desenhada, bem mais... Enfim, né? Design mesmo. Aqui é só pra fazer uma limpeza. Limpeza. Só de limpar já deu diferença, né? Tá bem mais certinha e tudo mais. Só que achei minha rena aqui, gente. Toda vez que eu vou fazer sobrancelha, essa é a celioma. A minha renazinha aqui, essa é da... não sei não. Dela e dele, o nome. E aí eu tô fazendo aqui. Vamos ver se eu lembro como é que faz essa rena. Como é que prepara, né? Na verdade. E aí eu deixo aqui um pouco, dá uma descansada, se não me engano, e depois eu aplico. É só pra dar uma corzinha mesmo, porque nunca fica igual a quem realmente sabe fazer, né? Passei, gente. Agora, se vai dar certo, eu não sei. Não lembro quanto tempo eu tenho que deixar aqui. Não lembro mesmo, porque todas as informações estavam na caixinha. E eu não... eu joguei fora a caixinha. Então, gente, eu não sei quanto tempo eu deixo. Eu lembro que é até secar. Pra mim, tem uma lógica. Mas vamos ver. Eu tenho essa máscara aqui também, ó. É black mask, sei lá. Máscara negra, que é uma argila preta. Que promete limpar os poros, tirar os cravinhos e tudo mais. E eu gosto muito dela. Eu acho ela boa. E eu nem uso muito na função de tirar cravo, gente. Até que tira, viu? Realmente, ela vem bastante cravinho nela. Vem nela é ótimo, né? Vocês entenderam? Na hora que eu puxo, vem bastante. Ela tira bastante os cravos. Mas eu nem uso nesse intuito. Eu uso mais no intuito de deixar a pele mais lisinha, sabe? Ó. E aí, enquanto... Vai secando a sobrancelha. Eu vou aplicando essa máscara e ela vai secando junto. Quando a máscara secar, que demora um pouquinho mais, eu tiro a máscara e tiro a rena. Ó. Eu gosto de aplicar mais no nariz. Porque meu nariz tem uns cravinhos. E também porque não fica tão lisinho quanto o resto da pele. Agora, testa essas coisas, é lisinho. Não precisa muito. Aqui eu tô cheia de espinho, ó. Tá vendo? É, gente. Isso aqui, essas espinhas aqui, eu não posso nem falar que é falta de cuidado de pele, não. Foi de ansiedade, sabe? Aconteceu muitas coisas de fevereiro... Na verdade, desde o ano passado. Mas de fevereiro pra cá... Quer dizer, de dezembro pra cá... E que me atacou muitas crises, muitas crises, assim... De ansiedade, sabe? Aí, já viu, ó. É a pele. No meu caso, é a pele que responde. Tô colocando aqui... Porque eu tô vendo que tem umas aqui que tá com uma secreçãozinha. A secreçãozinha que fala, gente? Não sei. E aí, na hora de puxar, sai. Sem precisar espremer, sabe? E ajuda a deixar a pele lissa. Na testa, eu não vou precisar passar nada. Tá tudo tranquilo. E olha só, gente. Essa máscara é só por Deus, ó. Mas ela é boa. Bom, essa daqui, ó. Da Is Life. E é Life e Is Life. Algo do tipo. Qualquer coisa printa que vocês acham com facilidade. Bom, então eu vou esperar secar aqui. E pretendo passar um olhinho no cabelo, né? Enquanto tudo vai secando, o olhinho também já vai umectando o cabelo. Porque hoje é dia de completo, gente. Espada e completo. Então, já volto. Gente, achei esse olhinho aqui de umectação mesmo. De babosa. Da Salon Line. E eu vou aplicar no meu cabelo. Principalmente nessa parte aqui. Que tá mais seca. Tá esticada. Eu vou aplicar assim, ó. E eu gosto porque ele é muito cheiroso esse olhinho. E até eu ir tomar banho. Ele fica agindo, né? Então, ó. Eu tô aplicando bem nessa parte aqui. Porque é mais seca. As minhas pontas estão até de boa, ó. Embora eu vou aplicar nelas também. E aí eu gosto de dar uma... Atenção. Prendendo assim. Fica mais fácil de passar, ó. E é claro que eu sempre tento passar nos meios, assim, ó. Do cabelo. Só pra não passar só de modo artificial, sabe? Mas se eu quisesse a perfeição, eu ia ter que passar mecha por mecha, né? Isso aí já estou ciente. Mas só de passar assim, ó. Já ajuda bastante. Dá pra ver, ó. Que tá com bastante produto no cabelo. E aí eu vou esperar. O tempo disso aqui secar, ó. Ainda tá bem molhado. O tempo disso aqui secar. Sobrancelha também. Aí sim. É o momento de lavar o cabelo. Mas eu vou mostrar os produtos pra vocês que eu escolhi. Chegou o momento, gente. Ó. Já tem uma pontinha aqui. Ai, que alívio. Chega uma hora que eu fico arrepuxando. E olha como ela sai com facilidade. É esse que eu gosto. Deixa eu ver se saiu bastante coisinha. Ela tira mais aqueles branquinhos, assim, sabe? Até mesmo porque se for preto, não dá pra ver, né? Já que a máscara é preta. Mas dá pra ver aqueles pontinhos. Ai, mas deixa o nariz tão lindinho. Vamos ver aqui agora. Aqui que eu acho que vai ser treta pra tirar, hein? Porque eu passei muito raso. Não tirou essa pressãozinha que tá aqui, ó. Tirou não. E por incrível que apareça aqui, saiu cravinho. Pontinho branco. Pronto, gente. Máscara retirada. Isso aqui a gente retira na água. E ó, quem manchou a camiseta, depois sai. Se Deus quiser. Agora, remover a rena também, galeres. Eu vou pegar água pra remover. Pera aí. Bom, gente. Peguei água aqui pra remover a rena. Eu não sei se tem removedor de rena. Se tem algo específico que as meninas tiram a rena. As meninas não, né? Os profissionais. Mas não sei. Eu tiro com água. Até que pigmentou bem, né, gente? Ó. Eu achei que não ia pigmentar nada. Eu tenho fixador. Mas me falaram que essa rena que eu tenho... É melhor sem fixador. Aí... Eu não passo. Eu passo depois. Sabe? Na hora de... Que finalizou, tá? Já passo. Ó. Já tá quase... Tudo limpo já. Deixa eu passar esse lado. Pigmentou bem? Gostei. Fiquei feliz que deu certo até. Vamos ver essa agora. Não é que ficou boa? Eu gostei. Eu curti. Nariz lisinho também. Essa parte aqui tá ok até. E, gente, agora chegou o momento. Do cabelo, né? Bom, gente. Shampoo e condicionador eu vou optar por esse daqui. Ômega. Para cachos. Condicionador também. Só a máscara que vai ser diferente. Vai ser essa da Boticário. Que é a operação verão. Que o verão acabou, né? Então, vamos restaurar, ó. Os danos da ação do verão. Foi essa máscara que eu escolhi. Por enquanto, são esses produtos. Finalizadores depois eu mostro pra vocês. Bom, gente. Agora, os finalizadores que eu vou usar. Eu ia usar uma gelatina separada. Mas eu lembrei que eu tinha isso daqui, ó. Creme pra pinchar mais gelatina. Quando eu comprei era no lançamento. Acho que ainda é, gente. Faz pouquíssimo tempo que eu comprei. E o resto do resto do meu olhinho preferido da vida. E durou muito tempo. Mais de um ano, vocês querem saber. E agora eu quero outro. Enfim. Essa minha escova aqui. Escova mágica. Que eu já dei uma desembaraçada no chuveiro. E essa... Que eu tenho que tirar esses cabelinhos daqui. Essa três fileiras. Que tem três fileirinhas que eu gosto de finalizar com ele também. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, e tem mais uma coisa. Esse daqui, ó. Que é da mesma linha da máscara. Que é negócio de verão. Então, eu tô usando ele como... Um levinho protetor, né? Protetor térmico. Ele não é só pro sol. Ele também serve pra... Enfim, proteger das ondas de calor, mores. Seja de secador, enfim. É isso. A diferença daquele cabelo lá seco, escorriçado. Pra esse aqui, super lindão. Super hidratado. Amei. Bom, gente. Já coloquei aqui um pijaminha confortável. Porque eu ainda tenho que escolher umas roupas e tudo mais. Que eu quero fotografar hoje. E, bom. Então, sobrancelhas feitas. Cabelo. Gente, esse cabelo tá muito bonito. Vejo a hora dele secar. Pele lisinha. Olha a diferença, gente. Meu Deus. Vou passar um hidratantezinho aqui na pele. Porque, como eu vou me maquiar, né? Então, tem que hidratar a pele. Mas, basicamente... Ah, unhas também. Não posso esquecer das unhas. Como, gente? Eu ainda vou fazer bastante coisa. Não vai caber tudo nesse vídeo. Que caber que eu me refiro é... Não vai fazer sentido. Porque não vai ser mais o spa day de hoje. Então, basicamente. É isso, gente. Cabelo, sobrancelha, pele e unhas. Tanto dos pés quanto das manos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. É isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.